Aos policiais militares e as perfens, perfens são as polícias femininas né? As mulheres estão cada vez mais conquistando espaço. Drone, vem cá drone, vem cá. A gente vai encerrar aqui essas grandes atrações com chave de ouro. O São João de Tanque Novo, realizado pela Prefeitura de Tanque Novo, escreve um novo tempo nesse município. A partir do dia chamado hoje, a história é diferente. Com o Dr. Ricardo e o Dr. Bruno, administrando a nossa terra. Chega aqui pertinho, porque aqui é o arraiar de um novo tempo. Quem tá feliz, joga a mão em cima aí! Comigo! Cinco! Quatro! Não, peraí, 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 todo mundo junto, porque senão não vai. Cinco! Quatro! Seis! Dois! Um! No São João do Novo! Senhoras e senhores, com vocês, João Bosco e Vinícius! Meu bem, eu te aviso! Meu bem, eu te aviso! Meu bem, eu te aviso! Tchau, 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 tchau. Meu bem, eu te alinei Não era pra você se apaixonar, era só pra identificar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Mas é tão fácil assim, você me ter nas mãos Logo você que era acostumada a brincar com outro coração Não venha me perguntar qual a melhor saída Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida Chora, me liga embora, meu beijo de novo Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga embora, meu amor Pede por favor, quem sabe um dia eu vou te procurar Mãozinha pra cima, assina a palma da mão Vai, 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 vai Não era pra você se apaixonar, era só pra identificar Eu te avisei, diz aê! Lima, sim! Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos Logo você que era acostumada a brincar com outro coração Não venha me perguntar qual a melhor saída Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida Chora, me liga embora, meu beijo de novo Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga embora, meu beijo de novo Grande no favor, quem sabe um dia eu vou te procurar Chora, me liga embora, meu beijo de novo Quero ouvir, quero ouvir Chora, me liga embora, meu beijo de novo Chora, me liga embora, meu beijo de novo Grande no favor, quem sabe um dia eu vou te procurar Boa noite, toque novo Eu não consigo te esquecer Meu pensamento só fica em você A cada dia, chego a me ligar Se for um sonho, me deixo acordar Parece até ser um castigo A solidão vai acabar comigo Não posso mais viver sem essa paixão Dei outra chance pro meu coração Aonde estou? Aonde estou que não perco a cabeça? Volta pra mim, antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar? Será que um dia o sul vai se acabar? Aonde estou que não perco a cabeça? Volta pra mim, antes que eu enlouqueça Aonde estou que não perco a cabeça? Aonde estou que vejo o mundo girar? Será que um dia o sul vai se acabar? Eu não consigo te esquecer Meu pensamento só fica em você A cada dia, chego a me ligar Se for um sonho, me deixo acordar Parece até ser um castigo A solidão vai acabar comigo Não posso mais viver sem essa paixão Dei outra chance pro meu coração Aonde estou que não perco a cabeça? Volta pra mim, antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar? Será que um dia o sul vai se acabar? Aonde estou que não perco a cabeça? Volta pra mim, antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar? Será que um dia o sul vai se acabar? E quem gosta faz barulhar? Aê, eu vi, vantagem! Aê, eu vi, vantagem! Eu já tinha tentado de tudo Pra ver se eu te fazia voltar Acampei na sua porta Eu quase alaguei sua rua De tanto chorar 120 chamadas por madrugada E em todo lugar que você tava E nada Aí foi que eu lembrei Que o ciúme era o seu ponto fraco Postei Uma foto com um cenário falso Duas taças de vinho Coração se inscrivida nova Foi eu postar e se ligar na hora Chorou E me xingando perguntou Quem era a dona da segunda taça Você tá sofrendo muito bem Pra quem falou que já não me amava Mas respira fundo Se acalma Chorou E me xingando perguntou Quem era a dona da segunda taça Você tá sofrendo muito bem Pra quem falou que já não me amava Mas não precisa sofrer Por enquanto a dona da segunda taça é você Ai, foi que eu lembrei Que o ciúme era o seu ponto fraco Postei 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 Uma foto com um cenário falso Duas taças de vinho Coração se inscrivida nova Foi eu postar e se ligar na hora Chorou Chorou E me xingando perguntou Quem era a dona da segunda taça Você tá sofrendo muito bem Pra quem falou que já não me amava Mas não precisa sofrer Por enquanto a dona da segunda taça é você Essa segunda taça tem nona E é você, meu amor Seguros, apaixonados Eu tentei de conhecer tudo Quanto é jeito Antes que o mundo desabasse Todo de uma vez Fiquei perdido sem você No meio de um deserto Perguntando se ainda sobreviverei Meu sentimento sem você Ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor Eu não renascerei Porque a saudade tá quebrando O que resta da minha ilusão Preciso dar um pedaço Dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo está surgindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, todas fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim O que mais você quer Da minha vida Se você me falta Tudo é sofrimento Sei que é tarde demais pra se remediar De nada adianta procurar dez mil desculpas Está difícil de fazer você voltar atrás Mesmo que eu te diga Mesmo que eu te diga estou morrendo Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo está surgindo dos meus braços Depois de tudo está surgindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, todas fantasias Desejos, loucuras, todas fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim O que mais você quer Da minha vida Depois de tudo está surgindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, todas fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim O que mais você quer Da minha vida Boa noite, meu povo! Muito prazer estar com vocês aqui hoje Segura o sucesso do João Bosque e Vinícius Que a gente gravou com Henrique e Juliano Mais ou menos assim Segura a tanque no Quem falou Que querer não é poder Eu te quero E você pode Fazer de mim o que quiser Quem falou Que dois copos não encontrou Mesmo espaço Nunca viu Vem de perto O nosso abraço É saber que se dane esse povo todo Nosso amor não precisa de plateia Do nosso retor Fica tudo certo O povo curioso Deixa a gente quieto Fazer o que? Se até as nossas brigas são perfeitas Que a gente sente que tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa a nós Respeita Se até as nossas brigas são perfeitas Que a gente sente que tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa a nós Respeita Quer saber que se dane esse povo todo Nosso amor não precisa de plateia Do nosso retor Fica tudo certo O povo curioso Deixa a gente quieto Essa maltrata é demais Fazer o que? Se até as nossas brigas são perfeitas Que a gente sente que tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa a nós Respeita Se até as nossas brigas são perfeitas Que a gente sente que tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa a nós Respeita Se até as nossas brigas são perfeitas Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa a nós Respeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa a nós Respeita Segura a nossa parte Concorde Chegou em um pouco tempo suave como o vento e deixou assim Concorde Trazendo o pensamento, dominando o sentimento, fez parte de mim Mas seus pensamentos são maus Você só pensa em vingança e a sua segurança é dominar Eu já não suporto mais sofrer Eu já não suporto mais sofrer Quero viver Arrumar outro Tá envenenado Tá envenenado Como uma abelha pousando uma flor Mança Mança você chegou Gritando amor Como uma abelha Pra ver o meu coração Deixou saudades E o veneno da paz Como pode Chegou com o tempo suave Como o vento me deixou assim Como pode O veloz pensamento dominou O meu sentimento é parte de mim Mas seus pensamentos são maus Você só pensa em vingança E a sua segurança é dominar Eu já não suporto mais sofrer Quero viver, arrumar outro Pra envenenar Como uma abelha pousa numa flor Mança você chegou Me dando amor Como uma abelha pelo meu coração Deixou saudades Deixou saudades E o veneno Deixou saudades E o veneno Deixou saudades E o veneno E o veneno Da baixa Deixou saudades Você não tem mente Você não tem hora Liga pra brincar com o meu sentimento Mas com a sua voz Mas com a nossa força que sempre me apavora Sabe que é amar e tá perdendo o tempo Você me prova que eu entro no seu jogo Se a taras gata sabe me ganhar Coloca sempre em prova de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bobeira Eu tô falando sério Preciso dessa coisa amar a noite inteira Se você me quer sabe Eu também te quero Você não tem mente Você não tem hora Liga pra brincar com o meu sentimento As propostas que sempre me apavora Sabe o que é amar e tá perdendo o tempo Você me prova que eu entro no seu jogo Sabe a taras gata sabe me ganhar Coloca sempre em prova de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez Eu tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer sabe Eu também te quero Pare de uma vez com essa brincadeira Eu tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer sabe Eu também te quero Eu tô falando sério Eu também te quero Eu também te quero Eu também te quero Eu também te quero Quem tem que trabalhar amanhã Joga a mão para cima De jeito nenhum meu compadre Então vai direto Vai daqui da festa direto para o serviço Tá bom? Combinado? Tem hora para começar Mas não tem hora para acabar Eu quero ver se o povo aqui é arretado De verdade Diz que gosta dos modão, fiquei sabendo Fiquei sabendo O povo que veio a fim de sofrer Veio para o lugar certo Porque hoje nós vamos mandar uma sofrência aqui para vocês E quero ver todo mundo cantando com a gente assim Simbora Simbora, assista aqui não Você é minha luz e estrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu Meu bom de mel Meu bem querido Vem meu céu Meu bom de mel Meu bem querido Tá aqui nós vamos Vai Ai, 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 esse amor Ai, 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 esse amor marcou demais Ficou em mim Ai, 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 esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Todo mundo sabe essa Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar chorando por ele Ei, 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 ai, ai, que Esse amor não vai ter fim Não vai ter fim Não vai ter fim Liga pra mim Não, não liga pra ele Não vai ter fim Liga pra mim Não, não liga pra ele, pra ele O que? De jeito nenhum, jamais Se lembra que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Bom destino, a felicidade A felicidade Pra mim é você Vem sem mim, chore por mim Vem sem mim, chore por mim Então não liga pra ele, pra ele Não chore por ele Segura assim, ó Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver O que? Eu não vou negar que sou louco por você Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Ah, eu não vou negar Você é minha doce amar Eu conto de fadas, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou seu apaixonado Eu sou seu apaixonado De alma transparente Um pouco alucinado Bem consequente Um caso complicado de se entender É o amor, é o amor É o amor Que deu boa base forte da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem Tanque novo Tão pedindo uma música aqui Não tava na ordem do repertório Mas eu vou fazer Porque pedido de uma mulher A gente jamais pode negar Isso já significa Na hora Significa Que quem manda são elas, né? Quero ver todo mundo cantando Esse hino da música comigo Seu grande nos apaixonado Quando digo que deixei de te amar Quando digo que não quero mais você Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Se eu te perder um dia Eu me afasto e me dependo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura E nessa loucura Vou negando as aparências Dispaçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Quero ouvir! Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Quero ouvir! Diz que é verdade Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura Mas pra que viver fingindo? Eu sei, eu sei Eu sei que te amo Chega de mentira De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Quero ouvir! Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Ainda você quer viver Ainda você quer viver O que? Pra mim Pra mim Pra mim Boa noite Boa noite Boa noite gente Pra gente é um prazer imenso estar aqui com vocês Obrigado pelo carinho, pela presença Obrigado Obrigado doutor Ricardo Prefeito A todos aí Obrigado Pela confiança no nosso trabalho E tem uma pergunta que não quer calar na noite Uma pergunta séria Quem aqui na festa, homem ou mulher Já foi bloqueado ou bloqueada na noite? Zé Castro Peiro Zé Castro Peiro Já foi bloqueado? Zé Castro Peiro Já foi bloqueado? Um abraço Zé Castro Peiro Nosso parceiro Deve aprontar muito pra ser bloqueado Quem já foi bloqueado é o seguinte Você tá falando com a pessoa Ó, vou falar um trem pra vocês Depois que inventaram esse tal Desse grupo de WhatsApp aí O caboclo E tem mulher braba em casa Volta e meia Anda sendo bloqueado João Bosco O pior é que é verdade Você tá lá falando com a pessoa Sumiu a fotinha Fudeu Bloqueado Ainda mais nessa pandemia Que o caboclo não pôde sair muito de casa Exatamente Foi nessa pandemia Quando é bloqueado O que é que tem que dizer? Vai! Bloqueia eu Segue sua vida Que eu tô bem Graças a Deus! É sofrência demais Um beijo só Não fiquei nada bem Até hoje Eu não sei o porquê Cê terminou do nada Na primeira semana Na primeira semana Já saiu Na segunda e na terceira A mesma coisa Só balada Te procurei Não atendeu Quando fui ver Sua foto sumiu Foi bom que eu tomei vergonha na cara Vai! Bloqueia eu Vai! Bloqueia eu Vai! Segue sua vida Que eu tô bem Graças a Deus Eu não vou dar valor Pra quem não deu Bloqueia eu Fiquei nada bem Até hoje Eu não sei o porquê Cê terminou do nada Na primeira semana Na primeira semana Já saiu Pra quem não deu Segue sua vida Que eu tô bem Graças a Deus Vai! Bloqueia eu Segue sua vida Que eu tô bem Graças a Deus Eu não vou dar valor Pra quem não deu Bloqueia eu É o seguinte gente Pra ficar mais bonito a noite Todo mundo liga a luzinha do celular por favor E joga a mãozinha lá em cima Pra ficar bonito Cadê os vagalumes e as estrelas do céu de tanque novo? Vamos mostrar pro Brasil Que nós vamos fazer um vídeo agora Pra colocar nas nossas redes sociais É o seguinte meu compadre Mostrar pra todo o Brasil O que é que é um São João de verdade e de respeito Esse gordinho aqui não tá aqui por acaso Vamos gravar vocês cantando com a gente Joga a mãozinha lá em cima e canta com o João Mascimento Pode a pergunta que não quer calar meu parceiro Pra quem sofre Eu posso estar bloqueado Mas jamais serei esquecido Assim Vai Mais alto Mais alto Eu não vou dar valor pra quem não deu Quase que acabo com a minha vida Você me pôs beco sem saída, por quê? A vida assim! Me dediquei somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe amar, você não sabe amor Acho que é só me explicar, ficar, ficar Se o lar rolou, não se matou A coração, de que eu mereço sofrer Não vou ficar na solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Quase que acabo com a minha vida Você me pôs beco sem saída, por quê? Quase que acabo com a minha vida Você me pôs beco sem saída, por quê? Quase que acabo com a minha vida Você me pôs beco sem saída, por quê? Quase que acabo com a minha vida Você me pôs beco sem saída, por quê? Eu chorei por você Pode chorar se eu não vou pra você Pode chorar se eu não vai convencer Pode chorar se eu se lembro Eu chorei por você Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Nem passa na cabeça E aí? Nada que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou te amo Para que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não Vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda Se cê se a quiser A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não Vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda Se cê segue sendo Quero ouvir A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos E quem gostou faz barulho Essa vai pros apaixonados Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que marcam Com sabor de saudade Eu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanto, tanto Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só A sofrência Segura 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 Juliano Lemos Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Fui rico de amor E hoje estou tão só Fui rico de amor Só me canta assim Vem Vem me amar Fui rico de amor Fui rico de amor Fui rico de amor Fui rico de amor De saudade Te liguei pra te falar Amor, te quero tanto Sem você não sei ficar Saudade me domina Já não sei o que fazer Se a vida não é vida Viver longe de você A solidão machuca Pera, o peito é um perigo Pra ser teu amor Eu já sei que não consigo Vem O quê? Vem me amar Vem 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 me amar Que eu estou A te esperar O cheiro do teu corpo Tá na cama, não é só Só foto no espelho É como nascer do sol Te dou a minha vida E também meu coração Reloca os meus braços Me tira da solidão Cai dentro do laço Só consigo me soltar Paixão me demora E essa dor Não quer passar Com maquiagem Vem 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 me amar O quê? Vem Vem me amar Que eu estou Toma da mão Quero ver Vem 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 O quê? Quero ouvir Que eu estou Vem 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 me amar Que eu estou A te esperar Ela liga o terminado Tudo Tudo entre eu e ela Vem me amar Disse que encontrou Diz-se em poucas palavras Por favor, por favor, por favor, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda O quê? A página de amigo Quando é que eu não tem Quando é que eu não tem Quando é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraço E pra machucar ainda brincou comigo Diz-se em poucas palavras Por favor, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Segura o prefeitão Amiga, não tá dando pra esconder Eu não tô bem Acho que a gente descuidou e foi além Aquele abraço e o beijo e me cegou Não controlei os meus instintos e rolo Amiga, não tô dando fora no seu coração Mas nós estamos misturando amizade e paixão Amizade e paixão Vem, amiga, então vamos parar por aqui Vou desculpada, despedida e sair Vou levantar, fugir, tentando não chorar Você também, olha o choro, tenta disfarçar Vou convencer meu coração que nunca sente o nada Sei a pessoa certa, mas na hora errar Pra cima aí, vai, quero ouvir Vai, vai, não vou negar A gente continua Vou suspirar Me declarar pelos bares da rua E eu esculpir o seu rosto na lua O seu rosto na lua Amiga linda Que sabe onde a vida, amada minha Que sabe onde a vida, amada minha Minha amiga, então vamos parar por aqui Vou desculpada, despedida e sair Vou levantar, fugir, tentando não chorar Você também, olha o choro, tenta disfarçar Vou convencer meu coração que nunca sente o nada Sei a pessoa certa, mas na hora errar Não, não vou negar Só as amigas lindas cantam, vai A gente continua Vou suspirar E eu esculpir o seu rosto na lua O seu rosto na lua Amiga linda Quem sabe onde a vida, amada minha Quem sabe onde a vida, amada minha Amiga linda Quem sabe onde a vida, amada minha Quem sabe onde a vida, amada minha Eita coisa boa Você sabe que nós gravamos um DVD em novembro, agora que passou Essa música teve a participação do nosso grande irmão Thierry Cantando juntos com a gente, essa moda E a moda que nós cantamos anterior a Amiga Linda foi Página de Amigos Que foi uma música que a gente teve a honra de participar junto com o Chitãozinho Chororó Fomos convidados e participamos do DVD de 40 anos de carreira do Chitão e do Chororó Os caboclo do seu lado aí, você vai chorar Vira pra ele e dá um beijo na boca dele, bem gostoso Tá sofrendo demais, tá sofrendo demais Aproveita que você tá abraçado e dá um beijo gostoso pra comemorar o São João Não, primeiro dá um beijo, senão você não ganha Aê Falando em sofrência Sanfoneiro Chama meu filho, chama Que domingo é esse? Você me pede na carta que eu desapareça Eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem, chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Faz que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata por ciúme O dia inteiro te odeio, te busco, te caço O dia inteiro te odeio, te busco, te caço Mais dos meus sonhos de noite, te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus e ninguém roube nem tira Mato esse amor ou me mata por ciúme, me mata por ciúme Mato esse amor ou me mata por ciúme, me mata por ciúme Mato esse amor ou me mata por ciúme, me mata por ciúme Mato esse amor ou me mata por ciúme, me mata por ciúme, me mata por ciúme Mato esse amor ou me mata por ciúme, me mata por ciúme, me mata por ciúme, me mata por ciúme Mato esse amor ou me mata por ciúme, me mata por ciúme, me mata por ciúme Mato esse amor ou me mata por ciúme, me mata por ciúme, me mata por ciúme E foi lá que nasci, lá quero morrer Mato esse amor ou me mata por ciúme, me mata por ciúme Mato esse amor ou me mata por ciúme, me mata por ciúme Mato esse amor ou me mata por ciúme, me mata por ciúme Mato esse amor ou 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 me mata por ciúme Noite de amor Procurei médio na vida noturna Com a flor da noite Tem uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul Enquanto a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir A dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo E eu quero ouvir Saí de que jeito? Muito largamente Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher? A flor da noite da boate azul Ah, como eu quero te encontrar novamente Ah, como eu quero te encontrar novamente Por milagre replay E não consigo me lembrar completely Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não Ah, eu sonhei com as noites vagas com o teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer Pensei que fosse mais forte A minha paixão solteu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Mas o tempo eu não esqueço jamais O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei com as noites vagas com o teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer Tentei te esquecer Pensei que fosse Oh, minha paixão solteu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo eu não esqueço de te amar Passa o tempo eu não esqueço de te amar Simbora pro rolo e confusão Simbora pro rolo e confusão Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado Falar no ouvido Você é a mais bonita Pegaça da vida de felicidade Vem matar logo o desejo Fazer esse praqueiro Que lhes verdade Vem matar logo o de beijo Quando eu te vejo Me bate a saudade Tô querendo te pegar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te pegar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Simbora sim Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Simbora te pegar de novo Pra que, pra que, pra que, pra que Não vale nada Não vale nada Te ligando e só chamada Recusada Você na rua E eu em casa Naquela danada Só na nada Não é meia Hoje a gente larga Quem quer larga Não passa A noite acordada Na cama pelada Esperando pra despegada Quem quer larga Não passa A noite acordada Na cama pelada E a noite acordada Esperando Se mora assim que eu tô chegando Tapa, 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 barada Tapa, 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 barada Tapa, 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 barada, barada Oh, delícia, hein? Tapa, 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 barada Tapa, 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 barada, barada Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Solta a voz aí Antes tudo, larga, porra, não vale nada Que me dane só chamada Recusada Você na rua E eu em casa Naquela dada Não são nada Não é meia Hoje a gente larga Quem quer larga não passa Essa noite acordada Na cama pelada E a noite que é barada Esperando pra despegada Se mora assim que é barada Quem quer larga não passa A noite acordada Na cama pelada E o quê? Esperando pra despegada Se mora assim que é pra chegar Tapa, 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 barada Tapa, 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 barada Tapa, 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 Bora, bora, que hoje é dia Que eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gosta da cachorra Bora, bora, que hoje é dia Que eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gosta Sei que pensa de botar dona na lavada Essa malvada Sei que pensa de botar dona na lavada Essa malvada Ela só quer socadão Cê tá de remolada Vai ser pá, pá, pá Nessa malvada Ela só quer socadão Cê tá de remolada Vai ser pá, pá, pá Nessa malvada Ela só quer socadão Cê tá de remolada Vai ser pá, pá, pá Nessa malvada Ela só quer Cê tá de remolada Vai ser pá, pá, pá Nessa malvada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gostar da cachorra Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gostar Sequência de botada ou na-na-na Desa malvada Ela só quer sucatão sentadinho e regulada Vai ser pa-pa-pa Ela só quer sucatão sentadinho e regulada Vai ser pa-pa-pa Vai nessa malvada, ela só quer Sentadinha ebolada, vai ser pá, pá, pá Vai nessa malvada Parece que cê sente cheio de bebida de luz Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela do celular E fala onde você tá E onde minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa a minha arma cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz bem Aí que mora o perigo Aí que eu caio livre Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou ir É que vale a pena Vai na cama, vale o riso Aí que mora o perigo Aí que eu caio livre Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou ir É que vale a pena Vai na cama, vale o riso É que ele já tá Tá fudido Sabe onde minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz bem Aí que mora o perigo Aí que eu caio livre Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou ir É que vale a pena Vai na cama, vale o riso Aí que mora o perigo Aí que eu caio livre Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou ir É que vale a pena Vai na cama, vale o riso Pra quem já tá fudido É que vale a pena Vai na cama, vale o riso Que é um arranhão Pra quem já tá fudido Essa é a história De um novo herói Cabelos compridos A rolar ao vento Pela estrada No seu caminhão Travar no peito A sombra de um dragão Vão daqui Tinha o sonho Ir pra Nova York Para a namorada Fazer seu caminhão Voar nas mudanças Mas enquanto isso Na estrada Assim Saudade Vai, vai, vai Saudade Vem, vem, vem Vem te buscar Essa é a história De um novo herói Cabelos compridos A rolar ao vento A rolar ao vento Vem na estrada Vem, vem, vem 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 Vai, 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 te buscar Saiu de casa, foi pra cá, pra não pensar em mim, em mim Tá se enrolando com esse papo de que não tá fim, tá fim Tá enganando o coração, sei que não é paixão E esse medo vai virar sombidão Essa nossa e se quer saber, o dia vai se arrepender E nos meus braços vai querer viver Tá querendo, uau, uau, tá querendo porque a pouco Tá querendo se amiguir, é que eu vou te deixar louco Tá querendo, uau, uau, tá querendo porque a pouco Tá querendo se amiguir, é que eu vou te deixar louco Tá querendo, uau, uau, tá querendo porque a pouco Tá querendo se amiguir, é que eu vou te deixar louco Tá querendo o amor, tá querendo o cabelo Tá querendo o amor Tantos beijos já deixados por aí Como essas vazias noites sem dormir Sempre pulando a parte um do compromisso Correndo pra provar o prazer sem início Tudo que se aproximava pra mim era ameaça Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu dava o número errado Quantidades de momentos Não queria enxergar ninguém pro tempo Por trás de todo sorriso já conseguia ver Alguém que ia me fazer sofrer É porque não era você É porque não era você Eu troco a vida de solteiro Faz pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você É porque não era você Eu troco a vida de solteiro Faz pra viver o resto dessa do seu lado Eu troco a vida de solteiro Eu troco a vida de solteiro Faz pra viver o resto dessa do seu lado Eu troco a vida de solteiro Eu troco a vida de solteiro Faz pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você Eu troco a vida de solteiro Faz pra viver o resto dessa do seu lado Eu troco a vida de solteiro Beijo, me liga, vai Chegou e me liga, vem aqui, eu não sou nada pra você Meu coração pirou Eu tô curtindo a noite Eu tô curtindo a noite Te encontro na saída Ei, se o beijo me liga Eu tô curtindo a noite Te encontro na saída E lá vem ela segurando uma latinha Um estalo na tampinha A cerveja vai Corpo lindo vendo uma revoladinha Olha só que barriguinha Ai, 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 meu pai Eu chego junto Ah, menina doida Como é que eu fico? Beijo na boca Jogadinha no cabelo Me diz no mais A dia eu não sou pro seu bico Beijo na boca Jogadinha no cabelo Me diz no mais A dia eu não sou pro seu bico Eu vou morrer de amor Eu vou morrer de amor Eu gosto tanto dela Alguém diz pra ela Ah, como é que eu tô Eu vou morrer de amor Eu vou morrer de amor Eu gosto tanto dela Alguém diz pra ela Ah, como é que eu tô Puxa amarela, pra ver o filme lá em casa Mal sabe ela, que a minha TV tá estragada Puxa amarela, pra tomar um dia na taça Mas depois do que eu fizer com ela, ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada, e as roupas pelo chão gastando Pelo trato que eu vou dar nela, amanhã ela liga falando Que vai lá em casa hoje Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe um maço comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Eu vou pra lá, tô indo Porque ela pede sem roupa, eu faço rindo Com a carinha de apaixonada, e as roupas pelo chão gastando Pelo trato que eu vou dar nela, amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje Vai lá em casa hoje Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe um maço comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Eu vou pra lá, tô indo Porque ela pede sem roupa, eu faço rindo Se manda fazer um carnaval aqui agora Tanque novo Quero ver se vocês estão animados Mãozinha pro céu, todo mundo assim Quem não joga a mão pra cima morre amanhã Tchau, 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 tchau Sou praeiro, sou guerreiro, sou solteiro, quero mais querer Quero mais verão, quero mais verão, quero mais verão Quero mais amor de todo coração, quero mais dinheiro Quero mais da isol, quero praisolar, quero mais alegria Quero rir o charelo nos centros e pais Quero a galera de tanque novo tirando o pé do chão Sai do chão, sai, sai Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Sou praeiro, sou guerreiro Tô solteiro, quero mais querer Sou praeiro, sou guerreiro Tô solteiro, quero mais querer Quero mais vilão, quero mais presão Quero mais caminheiro Quero mais amor dentro do coração Quero mais dinheiro Quero prae sol Quero namorar Quero mais alegria Eu quero ver a energia do povo de tanque novo agora Sai do chão aí Vem, sai, sai, sai Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Eu sou do всё Xemão é E aí Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Que eu te amo Solta a voz aí Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você amar Eu te amo, eu te adoro Meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não pense em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito ou maneira Não quero dinheiro, quero amor sincero Isso é o que eu espero Então dizer, não quero dinheiro Eu só quero amar Te espero para ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Que eu te amo Segura pra frente, então, Ricardo Eu te quero ver Segura, Bruno Acontece que na vida a gente tem Ser feliz, ser amado por alguém Eu te amo, eu te adoro Vem, meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver cantando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não pense em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito ou maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Quero amor sincero Isso é o que eu espero Grito ao mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Alô, tá aqui novo Alô, tá aqui novo Quem tá feliz, joga a mão na cima e faz barulho Não podemos passar esse São João Sem fazer uma homenagem Pra uma grande amiga A rainha da sofrência Quem sabe canta assim, vai Eu começo e vocês continuam É Já tá ficando chato Prepara que eu já tô me preparando Vai ver Enquanto você tá indo Eu tô voltando E todo esse caminho Eu sei de qual Se eu não me engano Agora vai me deixar só O segundo passo É não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dá em mim Doer Se em você Vai tentar abrir as portas Desse amor Quando eu tiver Jogar a chave com a fecha Deixa mesmo de ser importante E quando se dá conta já passou Quando olhar pra trás já foi mal E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dá em mim Se o que dá em mim doer Se em você Deixa 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 E quando se dá conta já passou Quando olhar pra trás, já fui bom E quando se der conta, já passou Quando olhar pra trás, já fui bom Alô, doutor Ricardo, prefeitão, alô, Bruno É pra vocês, meus irmãos, se for assim O céu está fechado, escuro me parece Vai chover, como eu já vim Depois que você me deixou Nunca mais choveu em mim Com me esquecendo das as noites E a gente se amava sem pensar Não tinha luz, só se abriu E a chuva nos molhava Chope, chuva, chope Vem agora esta saudade Levanto meu peito As lembranças que me batem Eu queria amar um pouco menos você O meu coração só apanha e vai parar de bater Se eu pudesse tirar desse meu coração Pra deletar a saudade do toque das suas mãos E parava de sofrer E parava de sofrer E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar chorando É isso aí, meu povo! Iremos fazer alguns agradecimentos aqui Primeiramente, agradecer o carinho e a presença de cada um de vocês Moçada que se deslocou nas cidades vizinhas pra estarem com a gente aqui hoje O nosso beijo, o nosso carinho Obrigado Cadê o povo de Tanque Novo aí? Mandar um abraço muito especial ao prefeito dessa cidade Ao nosso parceiro, o doutor Ricardo Ricardo, que quase foi um conterrâneo do João Coscurinício lá em Ribeirão Preto Alô, Ricardo, a você e a toda a sua família Que Deus abençoe, amigo velho Obrigado pelo carinho e pela confiança no nosso trabalho Ao vice-prefeito, o doutor Bruno Alô, Bruno Da próxima vez nós vamos comer aquela carne gorda, hein? Valeu, Bruno, Ricardo Obrigado pelo carinho e pela confiança Estamos juntos e misturando Esperamos voltar mais vezes, se Deus quiser Muito obrigado, Tanque Novo Canta feliz, joga a mão pro céu Quando é que eu fiz? E aí? Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me deu nas mãos Quando você que era acostumada Brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito do amor Agora eu vou Chora, me liga Chora, me liga Implora meu beijo Eu já não vou te salvar Chora, me liga Implora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu vou dar te procurar Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me deu nas mãos Só que você que era acostumada Brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu te falei, meu bem, eu te falei, meu bem, eu te falei, meu bem, eu te falei Eu te falei, meu bem, eu te falei Eu quero ver Eu quero ver Só a galera de tanto que novo Pra gente finalizar essa noite de São João Com aquela energia lá em cima Na palmeia da mão, todo mundo Tchá, 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 tchá Semente, 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 semente Se não mente, fale a verdade De que árvore você nasceu Lindo assim! Semente, 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 semente Se não mente, fale a verdade De que árvore você nasceu Obrigado, Toque Novo! Já me liga, já me liga, já me liga Beijo grande, gente! Fique com Deus! Obrigado, Toque Novo! Obrigado, gente! Deus abençoe! Tchau, 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 tchau! Que nosso Senhor Jesus que ilumine vocês a volta pra casa Fique com Deus! Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto